Mandelão dos Flux Basta lá entrar Para meu amor Fala que me amas Que a rola para me encontrar A minha cama Que a rola para me encontrar A minha cama De novo Fala que me amas A minha cama Aquecendo meu cobertor Minha cama De novo Fala que me amas A minha cama Fala que me amas Que a rola para me encontrar A minha cama Que a rola para me encontrar A minha cama De novo Fala entrar Basta lá entrar Para meu amor Para me encontrar M manual De novo